Fala, investidores! Bom demais da conta? Aposto que você já se deparou com esse problema aí, hein? Como colocar redes na sua carteira MetaMask? Porque originalmente ela vem na mainnet da Ethereum, mas a grande maioria das pessoas operam aí pela BSC. Mas fica tranquilo que nesse vídeo de hoje eu não vou ensinar você só colocar a rede Binance Smart Chain BAP20. Vou ensinar você a colocar várias redes e de uma forma bem fácil. Então fica comigo até o final desse vídeo. Para você que não me conhece, eu sou o Germano aqui da Investidor Matuto. Já peço a você que sente o dedo nesse like, se inscreva aqui no canal e pega esse vídeo e manda para o seu amigo também aí que está com dificuldade de adicionar redes na sua carteira MetaMask. Bom, aqui na carteira, como eu disse, ela vem diretamente na mainnet da Ethereum. Você tem a opção mais difícil, que é vir aqui em adicionar uma rede e colocar aqui o nome da rede, o URL do RPC, você nem deve saber o que é isso, o ID da cadeia, o símbolo da moeda e o URL do Blockchain Explorer. Você pode fazer isso do modo mais difícil, tem como. Você coloca aqui Smart Chain, BAP20 e vai seguindo todos os números. Mas, gente, existe uma maneira mais fácil e é essa maneira que eu quero ensinar para vocês. Tem um site que é chamado aí de Chainlist.org, que eu vou deixar, inclusive, na descrição e no primeiro comentário fixado. Se esse vídeo for útil para você, além do like, eu vou pedir para você deixar um comentário para que mais pessoas possam chegar a esse conteúdo e também serem ajudadas. Bom, de uma forma bem simples e bem fácil, se a gente vir aqui, olha, primeira coisa, conectar a carteira. Você tem que pegar a sua carteira que está ali aberta. No caso, eu estou colocando aqui a Vídeos, eu tenho várias carteiras. Coloco o seguinte, coloco conectar, ele vai fazer a conexão aí. Já puxou aqui a carteirinha que a gente quer movimentar nela. Se a gente coloca aqui, olha, Mainnet, adicionar, já existe ela lá, né? É a principal. Mas a principal rede que as pessoas costumam procurar para adicionar é essa aqui, olha, a Binance Smart Chain. Então, é só você clicar aqui em Add to MetaMask. Ela já vai vir aqui e fazer a pergunta, olha, permite que esse site adicione uma rede? Sim, aprova. Inclusive, você já vai fazer a troca de rede automática. Vindo aqui, olha, você vai ver que nós já estamos na Binance Smart Chain Mainnet. Então, meus amigos, é muito simples, é muito fácil. Agora você pode comprar pela Pocon, você pode comprar pela PancakeSwap, você pode comprar por vários lugares. Mas, but, não é somente essa rede. Você pode adicionar aí a Avalanche, a Polygon, a Arbitrion, a Optimus, a Kronos Mainnet, que é a rede da Crypto.com, a Phantom, a Clayton, a Cava, a Aurora, a Fusion, a Celo, a Monbeam. Tem até a rede da A-Star. Como que eu faço para adicionar a rede da A-Star? Da mesma forma que eu fiz para adicionar a Binance Smart Chain. Clico aqui em Add to MetaMask. Clico aqui novamente, logo em seguida, em Aprovar. Clico aqui em Trocar de Rede. E já venho aqui em cima, clico na minha MetaMask e já verifico que eu estou na rede da A-Star. Viu o quanto que é fácil adicionar as suas carteiras? Não precisa nada desses negócios difíceis com o site Chainlist.org. Lembrando vocês que ele está na descrição desse vídeo para facilitar a sua vida. Bom, acredito que esse vídeo tenha sido de grande valia para vocês, então peço que não saia desse vídeo sem deixar o seu like e sem se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito, pois eu sempre trago notícias e informações desse incrível mundo que se chama criptomoedas. Um grande abraço a vocês e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho